Lá no Morro da Conceição Lá no Morro Fui pagar a minha promessa Lá no Morro Pela bênção que recebi Lá no Morro De Nossa Senhora da Conceição Lá no Morro Lá no Morro Lá no Morro da Conceição Lá no Morro Fui pagar a minha promessa Lá no Morro Pela bênção que recebi Lá no Morro De Nossa Senhora da Conceição Lá no Morro Cinco horas da manhã Quando eu me levantei Fui no rio e me banhei Fiz a minha oração Um beijo firme na mão As passaradas cantando A correnteza lavando Meu corpo se mergulhava Mãe divina abençoava Com as águas me molhando Lá no Morro da Conceição Lá no Morro Fui pagar a minha promessa Lá no Morro Pela bênção que recebi Lá no Morro De Nossa Senhora da Conceição Lá no Morro Andando pelas estradas Vestido de azul e branco São as cores de teu manto De maria imaculada Minha fé nela é sagrada Deus me dê sabedoria Na crença, na unia Submo, morro e vou em teus pés Não cobra um ponto de reis Tua luz é quem me guia Cinco horas da manhã Quando eu me levantei Fui no rio e me banhei Fiz a minha oração Por isso, vi-me na mão As passaradas cantando A correnteza lavando Meu corpo se mergulhava Mãe divina abençoava Com as águas me molhando Lá no Morro da Conceição Lá no Morro Fui pagar a minha promessa Lá no Morro Pela bênção que recebi Lá no Morro Pela bênção que recebi Lá no Morro Minha mão Lá no Morro da Conceição Lá no Morro Fui pagar a minha promessa Lá no Morro Pela bênção que recebi Lá no Morro De Nossa Senhora da Conceição Lá no Morro Lá no Morro Lá no Morro Pela bênção que recebi 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 Lá no Morro Música Música